Hello everyone! Makeshift significa improvisado. Listen and repeat. Ele usou um barril para fazer uma mesa improvisada. Eles converteram as caixas em uma mesa improvisada até que nossos móveis chegassem. Nós transformamos esses edifícios em um hospital improvisado. Ela arrumou uma fileira de cadeiras para fazer uma cama improvisada. She arranged a row of chairs to form a makeshift bed. Faça agora uma frase com makeshift nos comentários abaixo e melhore o seu inglês. Siga o Melhor o Seu Inglês no Instagram, no Facebook, no YouTube e procure pelo podcast Melhor o Seu Inglês no seu aplicativo para ouvir podcasts. Para aulas de inglês por Skype ou WhatsApp, individuais, personalizadas, focadas em conversação e para todos os níveis, basta entrar em contato comigo ou com o professor Newton. Um grande abraço! E até a próxima aula!